O meu coração é vagabundo, vagabundo, vagabundo O meu coração é vagabundo, ele só se apaixona pelas mulheres do mundo Quando elas passam de shortinha ou de sainha O meu coração é apaixonada caladinha Quando elas passam de shortinha ou de sainha O meu coração é apaixonada caladinha Quando eu passo em frente do paredão E a mulherada tá descendo até o chão Já é covardia pra esse pobre coração Já é covardia pra esse pobre coração O meu coração é vagabundo, vagabundo, vagabundo O meu coração é vagabundo Ele só se apaixona pelas mulheres do mundo O meu coração é vagabundo, vagabundo, vagabundo O meu coração é vagabundo Ele só se apaixona pelas mulheres do mundo Quando elas passam de shortinha ou de sainha O meu coração apaixona na caladinha Quando elas passam de shortinha ou de sainha O meu coração apaixona na caladinha Quando eu passo em frente do paredão E a mulherada tá descendo até o chão Já é covardia pra esse pobre coração Já é covardia pra esse pobre coração O meu coração é vagabundo, vagabundo, vagabundo O meu coração é vagabundo Ele só se apaixona pelas mulheres do mundo O meu coração é vagabundo, vagabundo, vagabundo O meu coração é vagabundo Ele só se apaixona pelas mulheres do mundo Legenda Adriana Zanotto